A gente correu para cá para filmar de longe, ó 25 metros e a água é demais, ó Ele está lá derramando Deus é bom em todo tempo e honra aquilo que a gente faz no nosso trabalho. Bom dia galera hoje a gente está mais cedo aqui na terrinha, a gente está em Saloá A gente veio fazer um poço aqui, ó bem pertinho da BR que é onde a gente está aqui, ó está encostando o caminhão, outra vez chegando ali aqui, ó fim de setembro, muita chuva ainda mas a gente está aqui, ó, cavando poço aqui a BR, Saloá aqui, ó a gente encostou os carros aqui e vai furar o poço ali atrás o terreno o rapaz quer construir, que é o meu amigo Fernando chega já por aqui a gente vai começar os trabalhos hoje para partir para outro para ver se a gente conclui daqui para para meio-dia, duas horas da tarde ali, ó o 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 só alinhar e começar a brincadeira que é séria aí puxa pra lá puxa pra cá e vai seguindo aí o 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 vai vai sobe lá naquele monte de negócio ali ó e vai descendo aqui ó cavando aqui ó buracão aí se Deus quiser aí ó ali nosso amigo Val ligar a máquina ali ó olha ó isso aqui é quem gera o ar e faz a força todinha aí ó aí ó aí ó ali ó tudo tá pronto preparado vamos começar se Deus quiser aí ó a galera tá toda por aqui ó Fernando o dono do poço ali ó aqui ó a assintopeia gigante aqui pra gente hein encaixar aqui direitinho já traz ela pra cá isso aí ó a rocha aí o 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